Uma jornada através da Ordem Militar de Cristo, até os dias de hoje. Bem-vindos a mais uma viagem repleta de história, intriga, cruzadas e até um toque de misticismo. Ajustem seus elmos e impunhem suas espadas simbólicas, porque vamos nos aventurar na incrível história da Ordem Militar de Cristo. Uma das ordens mais intrigantes e influentes da Idade Média. A Ordem Militar de Cristo desafia o tempo com sua aura de mistério e conquistas, até os dias de hoje. Vamos iniciar esta aventura, começando pelos Templários Lendários. Há muito tempo, em uma terra repleta de castelos e cavaleiros valentes, nasceu a Ordem dos Cavaleiros Templários. Esses corajosos guerreiros juraram proteger os peregrinos em sua jornada para Jerusalém, defendendo a fé cristã e também encontrando aquele graal sagrado? Talvez? Há teorias que ligam os Templários ao Santo Graal, o cálice sagrado associado à última ceia de Jesus. Alguns acreditam que os Templários possuíam conhecimento sobre o graal, ou mesmo o próprio graal. Essa conexão é frequentemente explorada em lendas e obras de ficção. Uma das lendas mais conhecidas é a suposta existência de tesouros ocultos dos Templários. Diz-se que eles acumularam vastas riquezas durante as cruzadas, e as esconderam em locais secretos. Essa história alimentou inúmeras buscas ao longo dos séculos. Mas até agora, nenhum tesouro Templário confirmado foi encontrado. Existe especulação de que os Templários possuíam conhecimento esotérico, ou segredos ocultos que os tornavam influentes e poderosos. Alguns sugerem que eles tinham acesso a conhecimentos antigos sobre ciência, geometria sagrada e misticismo. Alguns historiadores exploraram a possibilidade de conexões mais profundas entre os Templários e o Islã, considerando a influência do Oriente Médio em suas atividades e filosofia. Essas conexões levantaram questões sobre a natureza de sua missão e interações. A rápida queda dos Templários após sua supressão levantou questões sobre as acusações de heresia, apostasia e rituais obscuros. Muitos mistérios envolvem o julgamento e a tortura que os Templários enfrentaram, bem como a veracidade das acusações. Os Templários usavam símbolos em seus mantos e estandartes, como a cruz Paté. Esses símbolos muitas vezes são interpretados de maneiras misteriosas, envolvendo a espiritualidade, a geometria e o simbolismo religioso. É importante notar que muitos desses mistérios são baseados em especulações e lendas, e a realidade histórica dos Templários pode ser diferente das narrativas fantasiosas. No entanto, esses mistérios têm contribuído para a aura de fascínio em torno dos cavaleiros Templários, sua herança e sua influência na história e na cultura. Ei, você ouviu que alguns deles tinham mapas do tesouro e tudo mais? Um bando de piratas em armaduras, eu digo. Ah, ha, ha, ha. Conheçam Dom Diniz, o rei de Portugal, que tinha o título de O Lavrador. Ele decidiu continuar a história dos Templários, fundando a Ordem Militar de Cristo. Dom Diniz sucedeu ao trono português em 1279, em um momento em que o país estava em processo de consolidação territorial após séculos de lutas contra os mouros. Ele herdou um reino em desenvolvimento, e sua perspicácia e visão contribuíram para moldar o futuro de Portugal. Um dos legados mais notáveis de Dom Diniz foi a transformação da Ordem Militar de Cristo, originalmente uma continuação da Ordem dos Templários em Portugal, após a supressão internacional dos Templários. Dom Diniz reconheceu a importância dessa Ordem, em suas atividades militares e religiosas. Dom Diniz reorganizou a Ordem de Cristo, ampliando suas funções para além do caráter militar. Ele concedeu à Ordem terras, privilégios e responsabilidades, tornando-a mais ativa na administração e desenvolvimento do reino. Além de suas responsabilidades militares, os cavaleiros da Ordem também se envolveram em assuntos agrícolas e comerciais. A Ordem Militar de Cristo foi instituída pelo rei Dom Diniz em 1318, e confirmada pela Bula Ad Ea Ex Quibus, dada pelo Papa João XXII em Avignon, em março de 1319. A Bula foi emitida a pedido do rei Dom Diniz, para que a Ordem Criada sucedesse à Ordem do Templo, extinta em 1311 pelo Papa Clemente V. Os bens dos Templários ficaram assim atribuídos à nova Ordem de Nosso Senhor Jesus Cristo, que teve a sua primeira sede na Igreja de Santa Maria do Castelo, em Castro Marim. O reinado de Dom Diniz deixou um legado duradouro na história de Portugal. Sua transformação da Ordem Militar de Cristo, seu apoio à cultura, literatura e desenvolvimento econômico, bem como suas políticas de expansão territorial, contribuíram para moldar a nação lusitana. A reorganização da Ordem de Cristo, sob sua liderança, ajudou a estabelecer a Ordem, como uma instituição de relevância na sociedade portuguesa, marcando o início de sua influência duradoura, nas décadas e séculos seguintes. Cristãos, madeira e exploração? Que combinação interessante! Vamos nessa! Exploração e navegação. Com o tempo, a Ordem de Cristo se tornou uma força vital no apoio às explorações marítimas portuguesas, fornecendo fundos, conhecimento de navegação e, é claro, uns bons tapinhas nas costas. No reinado de Dom Diniz, Portugal estava emergindo como uma nação marítima. As cruzadas e os contatos com o mundo árabe trouxeram consigo conhecimentos náuticos e a consciência das possibilidades das rotas marítimas. Com a reconquista do sul de Portugal dos Mouros, o reino também adquiriu uma extensa costa, despertando um interesse crescente nas atividades marítimas. Dom Diniz viu o potencial nas atividades marítimas e forneceu apoio à exploração, lançando as bases para o futuro das navegações portuguesas. Ele incentivou a criação de embarcações, a formação de marinheiros e a exploração de novas rotas. Esse apoio não só ampliou os horizontes do reino, mas também fortaleceu a influência da Ordem de Cristo. A Ordem Militar de Cristo teve um papel ativo na promoção da exploração. A Ordem, com sua herança templária de conhecimento geográfico, se envolveu em missões exploratórias. Por exemplo, sob o comando de Dom Diniz, os cavaleiros da Ordem ajudaram a mapear novas terras, a definir rotas e a adquirir conhecimento sobre navegação. O foco de Dom Diniz em desenvolver as atividades marítimas ajudou a criar a base para as grandes descobertas que Portugal viria a fazer nas décadas seguintes. As fundações estabelecidas durante seu reinado prepararam o terreno para a Era dos Descobrimentos, quando Portugal se tornaria uma potência marítima de renome mundial. A Ordem de Cristo desempenhou um papel vital nessas explorações, fornecendo recursos e apoio logístico. Sua ligação com as conquistas marítimas ajudou a moldar a Ordem e a história de Portugal, marcando uma era de exploração e aventura, que deixaria uma marca indelével na cultura e na identidade portuguesas. Tratava-se então de uma Ordem religiosa, no seu mais estrito sentido, tendo o Papa como soberano e sendo os grão-mestres da Ordem, cavaleiros professos com voto de pobreza. O primeiro grão-mestre foi Dom Gil Martins, então também mestre de aviso. O primeiro grão-mestre foi Dom Gil Martins, então também mestre de aviso. O primeiro grão-mestre foi Dom Gil Martins, então também mestre de aviso. A família se inscrevendo no canal, juntos podemos criar algo verdadeiramente incrível. Obrigado por fazer parte da nossa jornada emocionante, continuando agora com a nossa aventura. O momento fundamental para o futuro da Ordem surge com a nomeação do Infante Dom Henrique o Navegador, Duque de Viseu, como governador e administrador. O célebre Infante, senhor de grande parte das terras do reino, não podia fazer voto de pobreza, tendo por isso sido criado o novo cargo. Sendo função do Infante a administração dos bens da Ordem, não surpreende a utilização dos seus importantes recursos no grande desígnio nacional, que eram então os descobrimentos. A cruz de Cristo, símbolo da Ordem, conquistou os mares desconhecidos, erguida nas velas das caravelas portuguesas, tornando-se um dos mais reconhecidos símbolos nacionais. A coroa portuguesa exercia, por isso, um total controlo sobre a Ordem de Cristo, muito embora a Santa Sé a continuasse a tratar como Ordem Religiosa. Por este motivo, a Ordem passou a exercer não apenas a administração espiritual sobre os territórios descobertos, mas também a administração temporal, o que lhe deu um vigor singular. A administração da Ordem permaneceu ligada à coroa por razões circunstanciais. O Infante Dom Manuel era governador da Ordem no momento da sua aclamação como Dom Manuel I Reino. Pela bula constante Fide, Dom Manuel I foi o primeiro rei grão-mestre da Ordem de Cristo. No entanto, só no reinado de Dom João III, os mestrados das ordens militares foram concedidos pelo Papa Júlio III em Perpétuum, a coroa portuguesa. A bula praeclara claríssime, de 30 de novembro de 1551, tornou hereditária a administração das ordens, marcando uma separação entre a Ordem e a Santa Sé que se havia de confirmar com a sua evolução. Em 1356, a sede da Ordem de Cristo transferiu-se para o Castelo de Tomar, antiga sede da Ordem do Templo em Portugal. Se Cristóvão Colombo tivesse nos perguntado, ele teria economizado muitos problemas. Eu sempre disse que devíamos virar à esquerda em Marte, mas ninguém me ouve. Modernidade e reconhecimento. Com o tempo, as armaduras foram substituídas por trajes formais, mas o espírito da Ordem Militar de Cristo permaneceu. Em 1789, Portugal decidiu modernizar, secularizando a Ordem. O período de modernidade trouxe mudanças significativas para a Ordem Militar de Cristo, marcando uma transição de suas origens medievais, para um novo contexto histórico. Com o advento da modernidade, Portugal passou por mudanças políticas, sociais e culturais profundas. As estruturas feudais estavam cedendo espaço para formas de governo mais centralizadas, e o poder da igreja também estava sendo redefinido. Essas transformações afetaram a Ordem Militar de Cristo e seu papel na sociedade. Durante o século XVIII, em um processo conhecido como extinção das ordens religiosas, várias ordens religiosas foram secularizadas ou extintas em Portugal. A Ordem de Cristo não escapou dessa tendência. Sob o reinado de Dom José Pimeiro, em 1789, a Ordem foi reformulada e reorganizada. A reorganização da Ordem de Cristo no contexto da modernidade levou a um novo papel para a Ordem na sociedade portuguesa. Ela passou a se concentrar mais em aspectos cerimoniais, honrarias e reconhecimento de serviços prestados ao país. A Ordem também passou a reconhecer indivíduos e instituições que contribuíram para o bem-estar de Portugal. Embora a Ordem Militar de Cristo tenha passado por mudanças durante a modernidade, sua herança e influência persistiram. Sua transformação em uma Ordem honorífica e de reconhecimento trouxe um novo significado para a Ordem no contexto da sociedade moderna. Ao longo dos séculos seguintes, a Ordem de Cristo manteve sua importância como uma honra distinta em Portugal. Ela continua a reconhecer indivíduos e instituições que contribuíram para o bem do país, mantendo vivo o legado da Ordem ao longo do tempo. A Ordem Militar de Cristo, apesar das mudanças e adaptações ao longo da modernidade e dos séculos posteriores, permanece como um símbolo de honra, tradição e reconhecimento da dedicação ao país e à sociedade. Ela reflete a capacidade das instituições históricas de evoluir e se manter relevantes ao longo dos tempos, preservando ao mesmo tempo sua herança e valores fundamentais. Eu acho que trocar o cavalo por um carro não foi uma má ideia. Menos feno para carregar. O presente honroso. Nos dias de hoje, a Ordem Militar de Cristo não é mais sobre batalhas, mas sobre honras. Ela reconhece indivíduos e organizações que contribuíram para o bem de Portugal. A Ordem de Cristo continua a reconhecer aqueles que se destacaram em várias áreas, como ciência, cultura, humanitarismo e serviço público. Indivíduos que demonstraram excelência e dedicação em suas respectivas esferas são agraciados com a honra de serem membros da Ordem, reconhecendo suas realizações e contribuições à nação. Apesar da evolução ao longo dos séculos, a Ordem Militar de Cristo mantém sua ligação com a história e os valores que a moldaram. A herança dos Templários e a transformação da Ordem sob Dom Diniz ainda são lembradas, servindo como base para a honra e o reconhecimento que a Ordem oferece hoje. A Ordem de Cristo também atua como um lembrete dos valores que guiaram os cavaleiros medievais. Honra, coragem, devoção e serviço à sociedade continuam a ser aspectos centrais da Ordem, destacando a importância desses princípios em todas as épocas. A Ordem de Cristo não é apenas uma honra, mas também um reflexo da identidade e história nacionais de Portugal. Ela reforça a conexão do país com suas raízes históricas e a importância do reconhecimento daqueles que contribuíram para o progresso e a prosperidade de Portugal. Além das honras atuais, a Ordem de Cristo também é uma parte importante do patrimônio cultural de Portugal. Edifícios históricos associados à Ordem, como o Convento de Cristo em Tomar, continuam a atrair visitantes e a lembrar a todos da rica história e das realizações da Ordem ao longo dos séculos. No presente honroso, a Ordem Militar de Cristo continua a servir como um elo entre o passado e o presente, reconhecendo a excelência e a dedicação dos indivíduos e perpetuando os valores que moldaram a Ordem desde seus primórdios. Ela permanece como um testemunho da importância da tradição, do serviço e do compromisso com o bem-estar da sociedade, mantendo-se como um símbolo vivo da identidade e da história de Portugal. Nossas espadas podem estar penduradas, mas nossos corações ainda estão nessa jornada de bravura e mérito. Conclusão, e assim nossa jornada pela história da Ordem Militar de Cristo chega ao fim. De cavaleiros destemidos a honras modernas, essa Ordem deixou uma marca duradoura na história de Portugal. Então, da próxima vez que você ver uma concha enfeitando uma fachada, lembre-se, pode ser um sinal de uma conexão misteriosa com os bravos cavaleiros do passado. Se este mergulho na história lhe cativou, não se esqueça de dar um like, compartilhar e, claro, subscrever para mais Desvendamentos Históricos. Desvendamentos Históricos. Desvendamentos Históricos.